Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui uma tentativa de matar a Ozarka, não sei se vai dar certo, o respaldo do boss aqui foi as 3 e 37 da manhã de domingo, virou sábado ali já era, e vai fazer mais ou menos aí uns 4 minutos que ele tá aberto, eu tava bem longe, eu tava ali em tarif, então eu vim correndo, vamos ver se vai dar certo daqui cara, tô longe pra cacete ainda, levei 5 minutos pra chegar aqui e geralmente o Ozarka ele leva aí em torno de algo, como é que eu posso explicar pra vocês, é 10 minutos e cabo boss, tá ligado? ou até 7 minutos, então eu vou tentar ver se vai dar boa né, eu acho que não vai dar boa, mas paciência, então resolvi gravar aqui, talvez seja esse o vídeo do meu primeiro Ozarka, acredito que não vai dropar nada de bom, mas paciência, vamos ver se eu consigo pelo menos algum dia chegar lá nesse boss, cara, é um dos boss mais difíceis de fazer, pelo menos pra mim, decorrência do horário porque, cara, eu não fico aqui perto, meu cavalo aqui, eu vou ter que começar a upar cavalo, né, e vamos ver até a questão de lag lá, eu queria ir mais pra testar, entendeu? o pessoal retira as declarações de guerra, e tem bastante gente aqui, indo, indo pro local, né, pra quando você não sabe, ele fica pra baixo aqui, é um sacerdote do santuário de Serendia, tá, fica dentro aqui do santuário eu geralmente não venho a cavalo, mas quem vem a cavalo, é, pega o boss com 80%, tem bastante cavalo aqui já, é, então, paciência, né, cara, o pessoal deixa os cavalos lá fora, retiram a, as opções aqui de GVG, né, todo mundo se vê, a galera retirando as opções de GVG, eu tô com 29 potes, tô com uma de mana, então, espero não encontrar nenhum inimigo aqui, senão, tô lascado vamos lá, levei aí os benditos, quase 10 minutos, cara, tá aí o bichão aí, ó, ah, tem pouca gente, então, beleza espero que não dê tanto lag aqui não, cara, não, 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 caralha, velho, puta que pariu, né, tá no D ainda, velho, nossa, não dá pra ver nada, porque demora pra carregar e já cheguei morrendo, velho, que bosta ó, ó, nasci lá fora, saco isso, cara, na moral bom ó, vamos correr, né, não deu nem tempo de potar, mano, tomei hitkill vamos ver se não quebrou as porra das pedras aqui realmente, leva 10 minutos, tô em 80% ainda agora, né, já peguei a vida dele lá só ficar lá e já era, ó é, morreram numa porrada justamente por conta disso eu não prestei atenção, ele demora demais pra carregar, velho ele dá uma porrada no C, no S e no K, velho então, passou do C, ele me fudiu, né não prestei atenção mas é bem rápido, cara, 10 minutos, acabou os arca, velho acabou os arca e fodeu tudo ó, 50% da vida dele, cara, leva 7 minutos tem que ficar esperto com o bagulho no chão, mano aqui é lag geral, multisplayer pra bater no, ó, 70 minutos, beleza, tá valido e aí, dentro do jogo agora tem que ficar aqui, mais ou menos, na porrada pilastro é, depois, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, tá com relação a... eu vou mostrar pra vocês o que eu faço eu tô malocão, hein ó, tá subindo aqui, gente, que tá subindo, velho ó deu uma magia no chão lá ó matou um maluco do meu lado aqui ó virou na parede depois que a energia aqui da parede é um boss que dá para perceber que ele é empurrado ou porque eu não tava acertando ele eu tenho que ficar esperto para eu tenho que ficar esperto para a questão de aparecer uns boletos no chão ele parece um bicho maluco o mapa aqui também é bem mal utilizado não é querer falar mais é verdade é igualzinho do nosso boss lá agora se imagina essa porra eu tô daqui numa guerra né olha o termo de gente vou jogar sem remover nomes etc não só jogar sem nomes eita filha da puta não acerta esse bicho porra hein mas eu tenho a sorte do princípio deixei meu pet para pegar item pelo menos umas pedrinhas da alma ai vamos ver se se dropa ali ó agora deu 10 minutos que o boss está aberto cara é uma galera que está aqui meu deus vai chegando no cara ali ele vai dar uma forradona que dá um hit aqui na galera a estratégia é ficar atrás da plastra aqui pelo que eu ia falar velho velho acertar o boss aqui a parada vermelha ali no chão pegou em mim pegou em mim filha da puta cara ó depois que mostrou a parada velho olha que saco casarinho bosta isso mano na moral não acerta não acerta não acerta ai quando acerta a bicheira fico muito puto mano muito puto volto pra lá se você não ah velho ta de sacanagem aqui minha cara tomar no cu cara agora vou ter que seguir os retardados aqui nossa ta morrendo vai 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 ah meu deus cara não podia ter morrido naquela bosta podia ter ficado pulando ver o cara cair do meu lado lá não morre filho da puta não morre sai bicho do demônio sai da frente caralho liberto do monstro bizarca o maluco já pegou liberto cara eu vou ir lá só pra ver se pega o drop mesmo morrendo monstro é cara sem chance vai que cola né vai da frente eu doença vei gente lenta cara ah mano já era vai gato pega ai nada nada pra mim nada sério cara ah velho vai tomar no cu mano não podia ter morrido ali olha gato eu não pego isso se ta com ah velho muito lixo tem um monte de gente que nem os retardados ali não da pra pegar porra o gato não pega será não podia nada morri duas ou três vezes nossa nossa que bicho quero certo ver essa merda é 100 itens cara 100 itens não tem 1 itens não tem um chão aqui cara não tem um chão aqui cara o maluco ta preso ali gente o cara falou ali cara tem uma porra de um item ai mas se eu ta dado eu não saio ah meu pau azul Cara, provavelmente Ah, mano, só acerta um bicho que entra aqui É, cara, perdi Perdi o drop, perdi o boss 10 minutos já era Dá um delay muito ridículo Caralho, velho O pet não pegou o negócio, sério Eu tô vendo um, ó, eu tô vendo um bagulho no chão aqui, ó E não pega, o personagem não pega, ó Agora fiquei preso Oh, filha de uma puta Posso tá vazio, ó Cara, foda-se Eu vou abrir PK aqui, né A porra de um cara aqui Isso é um item Três fragmentos de espada longa Ó, tem um retardado aqui no chão pegando bagulho Ah, já me fodi já Não peguei porra nenhuma Só passei raiva Ah, já era, velho Sumiu tudo os bagaços Que lixo, cara Morri as três vezes, mano Que o bicho deu A tomar no cu, bicho era da filha da puta Ah, foi um lixo fazer que o Zerka, mano Na moral Negócio é você passar o dia inteiro aqui, mano Que não é retardado Aí o bicho vai lá, ataca todo mundo Aí fica aqui, ó Tipo, você vai lá, dá cinco porradas Aí vem aqui e já era Próximo do A ali Do Kizar Do Do Zerka E foda-se Bom, galera Negócio é muito difícil de fazer Vamos lá Não gostei, cara Um boss pra milhões de pessoas Difícil pra cacete Dá umas magias muito roubadas Você não vê e tá morto Tipo Que bosta, cara Que bosta Da próxima tem que rezar Pra não pegar aquela Aquele dano ali, velho Na moral Não dá tempo Do nada, dá lag E fode tudo Ridículo demais Na moral Verdade, que nem o maluco falou lá Você vai lá e dá uma porrada com o alt No boss Aí Você pega no alt, cara Dá duas, três porradas Sei lá Tá ligado? Porque Não tem o que fazer, cara Deve ser um monte de alt Batendo boss Bem bosta mesmo Enfim, mano Juntar uma grana aqui E comprar as arcas No No leiroeiro lá O maluco pegou a arma O maluco O maluco O maluco Que levaram sorte aí, ó Bom, enfim Fica em minha insatisfação, cara Morri três vezes O boss Do nada Saia muito depois A magia A A skill do boss Eu morria Depois que eu enxergava Eu vou até assistir esse vídeo De volta, cara Mas assim Aparecia o círculo no chão Depois que eu já tava morto Aí não Não adianta Ter que aparecer antes E sei lá, cara Até coloquei aqui ainda Pra baixo de De 40 Aqui, ó Tem que tirar tudo, mano Tela Acho que é tela Cadê? Aqui, ó Pra baixo de 30 FPS Vou colocar aqui 40, mano Pra baixo de 40 Reduz os quadros Reduz tudo, mano Senão é impossível de jogar, velho Na moral Remove Tem que tirar tudo, mano Senão você se fode Na moral Desativando essa opção Prioriza o desempenho Mas utiliza mais energia Modo baixo de desempenho Pode vir Ué Modo baixo? Não entendi, cara Desativa essa opção Prioriza o desempenho Tá, se eu colocar aqui Nossa Faz Achei que ficou muito ruim Achei que ficou muito ruim Os próximos boss Que eu não vou gravar Só quis gravar esse pra Vai que Que dropa alguma coisa, né Mesmo morrendo Devia ter dado as porradas nele E ficado atrás do Pilar lá Vou tentar prestar atenção Nessas Magias para os próximos E paciência, cara Vou assistir meu vídeo de novo Curta, curta, compartilha Até o próximo vídeo E fui